Aqui na capital, os contribuintes alegam que não estão conseguindo agendar por nenhum dos canais disponibilizados. Vamos ver. Na porta, nenhum servidor do INSS. Apenas os vigilantes terceirizados que controlam a entrada e do lado de fora, algumas pessoas que prestam serviço para escritórios de advocacia. Todos os segurados relatam a mesma queixa. Não conseguem realizar o agendamento para atendimento presencial. Enquanto isso, dentro da agência, não havia quase ninguém sendo atendido. O INSS apenas informa que o serviço de agendamento é feito exclusivamente pela internet ou pelo telefone. O aplicativo funciona, Gisele? Não, não, não pega não. A gente tenta ligar às vezes, moe, 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 e eles não resolvem nada. Exatamente, no aplicativo. Já faz mais de três meses que eu estou pelejando, desde que começou essa epidemia. E nada resolviu. E agora veio aqui para tentar ver se conseguia marcar pessoalmente? Porque chegou um aviso no meu celular que eu tinha sido aprovada e tudo mais, e cadê? E nada resolvido até agora. Em vídeo, o gerente executivo, Rogério Oliveira, reforçou que no momento, todos os agendamentos só podem ser realizados através dos canais divulgados. Solicitamos aos beneficiários e segurados da Previdência Social que não busquem as unidades se não tiver o seu agendamento para aquele dia. Principalmente aqueles que têm agendamento para perícias médicas, uma vez que esses serviços ainda não estão sendo prestados em nossas unidades. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ser forte e firme no que eu vou dizer, mas fique com raiva de mim. Se algum funcionário público quiser ficar com raiva de mim, eu peço até perdão. Mas deixa eu dizer o que é que acontece muito no serviço público. Bota a imagem da safadeza, porque isso é a imagem da safadeza que se faz com o brasileiro. Aquela imagem que o INSS não tem ninguém, bota aquela de dentro. Como é que pode ir lá fora cheio de gente precisando de atendimento? Como é que pode não conseguir fazer um agendamento pela internet e dentro da agência estar desse jeito? Porque tem um monte de funcionário com preguiça de trabalhar. Porque tem servidor público que acha que é o dono do mundo. Porque tem servidor público que acha que está fazendo uma obrigação, sentado aí atendendo o povo. Porque não é de hoje que se recebe reclamação de mau atendimento no INSS. Não é de hoje que se sabe que lá pobre não tem vez, que quem precisa do seguro não consegue. Agora quando é um golpista que vai, aí é bem atendido, tudo se resolve rápido. Não é de hoje que o cidadão brasileiro vai ao INSS para ser humilhado, não é? Ele está buscando o direito dele. Pagou a vida inteira. Pagou o imposto a vida inteira. Na hora de se aposentar ele é humilhado, ele tem que passar por uma prova de vida todo ano. É essa humilhação. Agora bota a fila na porta. Bota a fila do povo na porta. Eu quero que alguém me dê uma explicação. Como é que isso pode? Ter gente do lado de fora esperando. Aí dentro da agência não tem ninguém. Aí não, porque aqui não pode aglomerar. Interessante. No banco pode aglomerar. Bancário pode atender o povo aglomerando. Como tem muita gente dentro do banco. Dentro de ônibus o povo pode andar aglomerado. Não tem problema nenhum. Nas ruas não tem serviço. Não tem um serviço social que apoie quem está passando fome por causa da pandemia. Mas dentro do INSS os funcionários vão morrer de covid e se atender o povo. Minha gente, isso é um país. Tem hora que me dá até um nojo. De certas coisas no nosso país. E aqui eu não estou dizendo que todo funcionário do INSS é preguiçoso. Nem todos. Mas a grande maioria que trabalha aí nessas agências do INSS não quer muita coisa com a vida, não. O dinheirinho dele no final do mês está na conta. Entendeu? Que chova que faça sol está tranquilo. Aí está aí, ó. Tem explicação? Só aqui no Brasil. Eu espero que assim como a Defensoria Pública bateu em cima da safadeza da Prefeitura de João Pessoa de não querer que o cidadão de bem entre com o celular para não filmar o que acontece dentro dos hospitais, eu espero que a Defensoria Pública também seja a voz dos assegurados, das pessoas carentes que precisam do INSS. E consigam acabar com essa sacanagem que estão fazendo com o contribuinte, com o idoso, com o trabalhador, que já está cansado de ser desrespeitado por essa instituição. Sinceramente, quando se fala em privatização, é uma palavra que me soa bem. Porque quando privatiza, quando privatiza, aí a história muda. Meu, eu tenho dois sonhos, dois sonhos. Eu não sei se vai poder ser realizado. Privatização dos Correios. O INSS eu acho mais difícil uma privatização, porque é um órgão que toma conta de benefícios. mas, sinceramente, pense em dois órgãos que poderiam ser privatizados, que eu tenho certeza que o agendamento, o atendimento, a atenção a quem precisa seria, ó, mil vezes o melhor. Vem a Saelpa? Quem é que não lembra da Saelpa? Quem é que não lembra da Saelpa? Quando faltava energia, quando caía um fio de um poste, era o dia inteiro pra se resolver. Hoje, com a Energiza, no Estado se resolve. Porque tá privatizado. Quando privatiza, o cara tem medo de perder o emprego. Quando o cara tem medo de perder o emprego, ele faz a coisa direito. Infelizmente, no Brasil, só funciona assim. Me perdoem. Me perdoem se fui grossa, se fui firme. Mas é assim que eu penso. E eu só falo o que eu penso. Não tenho hipocrisia, não. Olha, a polícia conseguiu resgatar ontem um animal...